Fui da mãe de uma figa Rap, e me tá topida Loto pardo que bem feita Mãe de uma imenha, chega-se Eu sou da mãe de uma figa Rap, e me tá topida Não tô perto que bem feita Pau cara tá pra todos negas Pau cara pra todos negas Pus esse game no gesso 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 Filho da mãe de uma figa Rap game ta todita Pronto porto que bem feito Falca ta pra todos niggas Pus esse game no gesso Pus esse game no gesso Pus esse game no gesso Capacidade lírica Amortifica beats não entendem São misturas químicas, dá uma brincade Lançar hits no black Dá uma brincar com essa toalha e não pensa Acabei de correr das nublado Motherfucka que eu sou crack Eu sozinho sou em Barcelona Sei que eu visto o tic tac Barulho na zona sou a mesma causa Rerens não me curta Caminhei pro troco a sair da lava Motherfucka tamada Sempre pronto a disparar Raço home eu levo a sério Não vale a pena pensar que eu to a brincar E dos fãs que o tipo vem da gilera Priveto e sangalo vou levantar poeira Entro no top black como o homer gera Isso é leve leve eu levo de bobeira Nigga não me curto eu sei que há quem queira Só saio o best rapper sem cegueira Tipo Antônio Neu Shimano do bandeira Diz que é o melhor mas nunca me supera Tinha que trazer mais um rip novo Motherfucka com a copa doloso Esse ano nós brincamos um cos mas o post humano Ju é nosso Todos eles querem bife com a minha tropa só que o nível Já é outro Objetivo é meter esse game no gesso Filho da mãe de uma filha RAP GAME tá toquida Floto Porto que bem fica Fão cantar pra todos niggas Pus esse game no gesso 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 Filho da mãe de uma filha Rap GAME tá toquida Floto Porto que bem fica Fão cantar pra todos niggas Pus esse game no gesso 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 Típico do cover em terra beat Pus esse game no gesso e nunca fit Cheira não entendeu nada Já vardei o best e o rapper dele disse Tamo aqui Boe de hit, boe de fit, boe de beat Na cozinha é afrobeat Ando no meu black e até na tua city E meu mundo nas calma mano tá ma vi Dites da cabeça eu ta feri pessoa Se é de filha to com Félix e pessoa Prometeram uma banha pra me bater Só que esqueceram que eu não anda à toa Não me tranca a cara tu não quer lutar Mano quer lutar, mano quer lutar Se não vem sozinho eu luto contra black Se não vem sozinho eu luto contra black Vão sentir na pele o que nunca sentiram Vão dar razão nos rappers que me admiram Vão estar na lista dos que se redimiram Tamo pelo mundo a falar do que eles viram Boe de hit, boe de fit, boe de beat Boe de hit na cozinha é afrobeat Ando no meu black e até na tua city E meu mundo nas calma mano tá ma vi Filho da mãe de uma filha Rap game tá todita Floto porto que bem fica Vão cantar pra todos niggas Use esse game no jazz Use esse game no jazz Use esse game no jazz Filho da mãe de uma filha Rap game tá todita Floto porto que bem fica Vão cantar pra todos niggas Use esse game no jazz 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 Uh huh Isso é Afrobeat record Yeah Fazıldı To casa I do some peace To casa I do some peace I do some peace Um I do some peace Some peace